Pois é, quem deseja ingressar na rede pública de ensino de Minas Gerais já pode se cadastrar e é a repórter Larissa Pimenta que vai nos informar sobre o caminho para essa inscrição. Larissa, é possível fazer essa inscrição online? Boa noite. Boa noite para você, Aline, a todos que nos acompanham. É possível sim, Aline. Ela é feita online pelo site cadastroescolar.educação.mg.gov.br. É um processo pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Vai lembrar que quem já estuda nas escolas estaduais aqui de Minas Gerais tem essa matrícula feita de forma automática. Então não precisa fazer o cadastro. Esse cadastro é só para quem ainda não estuda na rede pública de ensino. Para a inscrição é necessário informar nome completo, RG, CPF, endereço e também o nome dos responsáveis. Quem não tiver acesso à internet pode procurar uma escola estadual e fazer esse cadastro, essa inscrição de forma presencial, Aline. E o resultado desse cadastro, dessa inscrição, vai sair no dia 4 de dezembro. E as matrículas serão feitas a partir do dia 18, mas isso tudo é informado lá para as pessoas que vão fazer as inscrições, Aline. Agora, quem está querendo voltar a estudar fazendo aí o cadastro para a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Como essa pessoa deve proceder, Larissa? Da mesma forma, Aline, a única diferença é que para fazer o EJA a pessoa precisa ter no mínimo 18 anos de idade. E além do EJA, quem tem interesse em fazer aquele ensino médio integral também, para aproveitar os cursos ofertados pelo Estado, fazer esse ensino médio integral e o EJA, é fazer da mesma forma. Vou repetir aqui para vocês o site, que é o cadastro.educação.mg.gov.br. Porto BR, Aline.